Fala galera, BudaGames na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje eu vou falar sobre 4 monstros que provavelmente vocês já sabem quem são. São The Fated Four, um time cabuloso que chegou lá no MHG1, tá ok? Então caso de tenha curtido esse vídeo, deixando seu like, se tu ainda é inscrito no canal, posto pra não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho e pôr o YouTube e não troca vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então time, eu não vou nesse vídeo aqui pegar e falar sobre The Fated Four, eu não vou pegar e falar sobre cada um dos monstros que é o Gamut, o Astalo, o Mizutsune e o Glavenus, porque eu já fiz um vídeo assim, eu vou deixar aqui no card, aqui acima pra vocês, esse vídeo do The Fated Four, já tem um tempinho, mas eu já falei sobre eles uma vez que me perguntaram muito. Agora eu irei falar sobre The Fated Four em Iceborne, porque muita gente tem perguntado isso. Card, tu acha que The Fated Four tem chance de vir ao Monster Hunter World? Eles geralmente não perguntam nem como os quatro em si, mas sempre estão me perguntando o Gamut, o Glavenus, o Mizutsune, o Astalos. E aí eu tinha que falar com vocês a respeito disso, né? E na minha opinião, meus amigos, eu vou ser bem sincero, eu acho que as chances são altas, eu acho mesmo. Porque se a gente for ver a parte ali que a gente tem justamente do mapa de The Fated Four, não, do mapa de Iceborne que a gente pegou, a gente pode ver que a gente tem uma montanha que provavelmente seria um vulcão, essa montanha principal, que daria todo aquele chan de mapa de gelo e lava ao mesmo tempo. Nesse local seria indescritível que a gente teria um Glavenus. Na parte de gelo, muito bem, poderíamos ter um Gamut. Porém, a gente viu que se falou em Biomas, e não em um Bioma só. Se a gente está falando de Biomas, a gente também teria espaço para um mapa onde a gente teria um Astalos, e um mapa onde a gente teria um Mizutsune. E são quatro monstros que tem tudo para dar tudo ser bastante encaixado em Monster Hunter World. E aí tu vai me perguntar por que, cara, já tu está falando de monstros nada a ver, assim, do nada, deixou de sua cabeça? Não, guys. The Fated Four, eles se comparam todos praticamente a um Devil Joe, cada um deles. É claro que vai ter o mais forte, vai ter o mais fraco, mas eles se comparam ao Devil Joe. São monstros que tu vai enfrentar no jogo anterior, desde o Low Rank, conversões dele Low Rank, passando pelo High, e indo para o G, e lá no G, ele tendo missões cada vez mais difíceis contra eles. Todos eles têm um moveset bastante interessante e bastante imprevisível comparado a outros monstros do jogo. O Glavenus é um monstro sensacional que pega, come a própria cauda, afia a cauda, esquenta a cauda e te bate com isso. Sem contar que ele tem muitos e muitos movimentos onde ele, com a cauda, te dá algumas estocadas por cima. É excelente esse monstro. Gammoth, a mesma coisa. O Gammoth tem uma capacidade de te congelar com as bolas de neve que giram em torno dos seus pés, porém, isso nem é o maior problema que o Gammoth pode causar. O Gammoth, como vocês veem, é um monstro gigantesco, que tem uma massa corpórea altíssima. Seria muito interessante também tê-lo. Mizutsune e Astalos são dois monstros sensacionais. O Astalos tem um ataque elétrico, que é uma coisa que também falta aí no World. A gente sempre gosta de falar que, ai, falta sempre monstro de, ai, monstro de gelo. Mas falta também monstro elétrico. A gente tem dois monstros elétricos no World. A gente tem o Kirin e o Topicadashi, mas nada. Tá ok? Faltam monstros elétricos. E justamente um Astalos iria suprir isso. Seria um dragão, um dragão não, né? Uma Serp muito legal, voadora, que tem um moveset também interessante, que tem um tipo de ataque muito interessante. Ele ataca em várias direcções ao mesmo tempo. Ele faz quase que um zigue-zague de ataques. Eu gostaria muito de ver o Astalos aqui mesmo. E por último, a gente tem Mizutsune, que além de ter uma vasta gama de golpes corporais, Mizutsune ainda lança sabão e jatos de água. Todos esses te deixam meio que escorregando. É interessante esse monstro. Eu gosto muito dele e acho ele muito bonito. É um dos monstros mais bonitos pra mim do Monster Hunter. É um Leviathan muito, muito bonito. Acho excelente. Aí, agora vamos falar. Será que as chances são reais mesmo? A gente tem que pensar que o Generations Ultimate foi feito por uma equipe B de Monster Hunter. Não foi feito pela equipe principal. Então, será que teria chance realmente deles virem? Então, time. Eu vou ser bem sincero. Bem sincero mesmo. Eu acho que tudo dependeria da boa vontade da Capcom em trazer monstros que ficaram super conhecidos e são super adorados. Eu acho que não sei se é por causa do design, não sei se é por causa de moveset, mas todo o Defended 4 é adorado e aclamado por quase todos os fãs de Monster Hunter. Muitos são loucos para poder jogar contra esses monstros que não jogaram ainda. Muita gente do World que nunca jogou outro Monster Hunter fica impressionado quando vê a gama de golpes que tem um Gamut, a gama de golpes que tem um Astalus, a gama de golpes que tem um Lavenus. Quando eles veem um Moos que esquenta a própria cauda, os caras ficam malucos. Ficam malucos. Mas, em geral, eu acho que vai depender tudo, claro, de quantos mapas a Capcom vai trazer com o Iceborne. Porque realmente um mapa só de gelo não abriria um leque para receber todos os Defeitos 4. O que eu também ainda falo, boto para ressalto, eu acho que nada impediria que viesse somente um ou dois do Defended 4. Não acho que não seria obrigatório que viessem os quatro, porque não existe algo onde um tem que estar ou outro tem que estar. Até nem existe esse relacionamento próximo assim. Entendido, viu? Só que eu acho que realmente, caso viessem, teriam que ter mais de um mapa, seria muito interessante isso. E seriam simplesmente os monstros mais poderosos de Monster Hunter World, na minha opinião, os monstros base. E ganhariam, talvez, até de um debut da vida. Porque, em verdade, os Defeitos 4, eles só não perdem para Dragões dos Anciões. O resto todo é fichinha perto deles. Eles são muito poderosos. São muito poderosos. Pega um Anjanath da vida aí, que a gente gosta tanto lá do World, como com o Farofa. A verdade é essa. São monstros muito poderosos, que teriam uma ótima adaptação a essa nova engine, a esse novo motor gráfico, a essa nova paleta de gráficos também. Porque a gente sabe que os gráficos do Monster Hunter World são bem melhores do que os passados. Então, seriam, de verdade, muito bem acrescentados. E eu, pelo menos, seria eternamente grato a Capcom por fazê-lo. Acrescentar o Defeitos 4 em Iceborne. Tá beleza? Time, eu só queria falar um pouquinho a respeito disso mesmo. Falar um pouquinho a respeito desses monstros que são lendários. São muito belos. E são dos 4 monstros meus preferidos lá do Generation Silver B.A. Tá ok? São monstros que, realmente, se caso viessem para mim aqui, para o World, eu ficaria não só um pouquinho feliz. Eu ficaria feliz. Bacacete. Tá beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, pô, tá esperando o que? Se inscreve aí. E não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não traga vídeo para ninguém. Ah, eu vou deixar na descrição o link do grupo do WhatsApp, do Discord e do Facebook, para que vocês possam se comunicar comigo de maneira mais rápida, mais tranquila, mais direta. Dar dicas de conteúdo no canal e até aquele squad maneiro para jogar o seu Monster Hunter e de diversos outros jogos. Então, falou, doggang. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!